Fala aí pessoal, aqui é o Terry e nesse vídeo aqui galera eu vou trazer para vocês tudo sobre o novo clube de carros Vinewood, é mais uma das novidades aí da nova DLC, Sandras Mercenales, acabou de chegar no game e eu vou mostrar para vocês como que funciona, se vale a pena, tudo certinho, beleza? Então para começar galera, infelizmente, isso daí vai ser mais um serviço exclusivo né, para quem assina GTA Plus, ou seja, automaticamente só está disponível para galera do Playstation 5 e Xbox Series X e S, a galera do Play 4 e do Xbox One não está disponível esse clube de carros, eu nunca assinei o GTA Plus pessoal, é a primeira vez que eu assino, eu assinei justamente para trazer essa novidade para vocês, porque eu achei até interessante tá? Então ó, é o clube de carros Vinewood e ele tem umas funcionalidades bem legais, bem úteis né? E valeu a pena assinar aqui, pelo menos para trazer para vocês no vídeo, já que é mais uma novidade aí da nova DLC. Então assim que você entrar no game depois de ter assinado aí o GTA Plus, aqui nas docas né, nos terminais ali para baixo, vai ter esse ícone já, Vinewood Car Club, onde vai funcionar aí o clube de carros né? E esse clube aí ele é bem legal pessoal, porque nós vamos poder entrar com amigos aí em sessões públicas né, ou privadas mesmo, aí vai do jeito que você gosta de jogar, eu gosto mais de jogar solo né? Então eu estou aqui na seção privada e assim que você chega nessa localização aqui, onde fica o clube de carros, você vai receber uma mensagem do próprio clube de carros né? E aí na mensagem fala que o Vinewood é um lugar chique, de estilo, que é um epicentro global, o estilo de vida, porque esse daqui é um serviço VIP né? Ou seja, até VIP que a gente tem que assinar o GTA Plus para conseguir participar desse clube de carro. Para quem não sabe galera, o GTA Plus, ele é um serviço aí de assinatura da Rockstar né? Ele está mais ou menos arredondando aí R$ 32 por mês, então ele é exclusivo para Playstation 5 e Xbox Series. Então no caso entrando aqui na garagem tem uma apresentação, falando que vai receber aí regularmente novos veículos exclusivos para os membros do GTA Plus. E os membros podem usar os veículos a partir daqui, pedir que seja entregue na localização que estiver, pelo menu de interação, que é bem interessante. E tem um veículo recompensa que pode ser resgatado de graça né? E aí está falando que vai ter outros veículos aqui que podem ser comprados com desconto. Então vamos ver como que funciona. Então galera, batendo o olho aqui ó, dá para ver que é um galpão, tipo uma garagem e tem 10 veículos aqui dentro. Como é lançamento, eu vou ver todos os carros que estão disponíveis. Ó, o Stilin GT, Cypher, The Vest 8, a maioria são Supers né? O Vigero ZX, esse carro aqui é carro novo né? O Vapt Hatel, chegou hoje na DLC. A NIS RE 7B, esse também é carro novo ó, o Grote Italy GTO Stinger TT, a Hakusho Drag e o Frontier. Esses são os carros que dá para a gente pegar emprestado e comprar com desconto. Já o carro que fica aqui no centro ó, do palco aqui né? Da garagem da, do clube de carros. Esse aqui também é um carro novo que chegou hoje na DLC, é o Monstro City. E ele está disponível aí de graça galera, é um presente aí do Vinewood Car Club né? O que é bem top, já ajuda né? Então beleza ó, você aqui interagindo tem a opção de resgatar, eu já resgatei o meu. Aí assim que resgatar, é só você escolher né? A garagem que você quer colocar normalmente. E aqui tem a opção de dirigir ó, se você não quiser né? Pegar o carro de graça. E qualquer carro que está disponível aí dentro do Car Club, a gente pode fazer um test drive né? A gente pode sair e dirigir ele ó, o que é bem legal. Então ó, dá para fazer um test drive né? Isso daí já dá para fazer na concessionária do Simeon. É bem semelhante até né? Só que uma coisa legal é que dá para você comprar com um belo desconto tá? Então só vou retornar aqui. E o que é legal também, é que fica um ícone dourado né? O carro que está emprestado, você pode usar ele o tempo que você quiser. Enquanto ele estiver aí dentro né? Do clube de carros. Ele vai trocar tá galera? Isso daí ele troca. Eles vão trocar, eu acredito que seja mensalmente. Como o GTA Plus é um serviço de assinatura mensal, eu acho que nesse mês vai ficar esses carros. Aí a próxima assinatura aí vai trocando né? Os carros e o próprio carro de presente lá do centro. Então ó, esse carro aqui é novo, tem a opção de comprar. Vocês podem ver que aqui ele está custando ó, 1.517.552. Esse preço já é um preço com desconto. E você também pode fazer um test drive aí né? Para você decidir se você quer comprar mesmo, usar ele emprestado. Então, dá para fazer missões galera. Você pode usar o quanto você quiser o carro aí do Car Club tá? Não tem limite. E como eu falei, esse Vap de Hatel, ele é um carro novo que chegou aqui na Salterne San Andreas. E aqui ele está custando 1.873.000. Ou seja galera, fazendo as contas ó. O desconto comprando lá no clube de carros. Você ganha um desconto de 355.448. Um belo desconto hein? Para finalizar, vou fazer um teste aqui. Eu sou no meio da cidade e vou solicitar aqui no menu interativo em veículos. O veículo do clube. Vocês podem ver que tem a lista completa com os 10 carros que estão lá no galpão né? Do clube de carro. Eu vou pegar aqui o GTO Stinger TT. Que é mais um carro novo que chegou aí com a nova DLC né? A San Andreas Mercenaries. Então, você não precisa nem aguardar muito. Já aparece aqui ó, o ícone dourado ali no minimapa piscando. E aparece escrito que você pode usá-lo temporariamente né? Enquanto ele estiver disponível. Ou comprá-lo com desconto. Como veículo pessoal né? Para ficar para você. Então ó, a Rockstar não trouxe né? Oficialmente o período que ela vai mudar. Eu acredito que seja mensalmente. A cada mês aí que mudar os benefícios do GTA Plus. Ela vai trocando também os carros que vão ficar lá no clube de carros. Mas é isso que eu queria trazer para vocês galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo. Tamo juntos sempre. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acharam que vale a pena. As minhas considerações finais. Eu acho que para quem joga GTA frequentemente né? Quem joga sem parar o GTA. Até que vale a pena investir né? No GTA Plus. Principalmente agora com essa nova adição. Que eu achei bem interessante. Esse clube de carros. Mas para a galera que joga casualmente aí. Não joga muito. Eu acho que não compensa não. Beleza? Mas é isso galera. Um abração para todos vocês. Valeu! Falou!